Fala aí rapaziada, mais um vídeo se iniciando aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui quais são os produtos principais pra você fazer um platinado perfeito O final do ano tá chegando aí e o platinado é que muitos clientes vêm pedindo dentro da barbearia Então é muito importante que você saiba fazer pelo menos esse tipo de serviço de colorimetria dentro dessa barbearia Porque isso aí vai aumentar bastante o seu faturamento dentro da barbearia Então se você não sabe quais os produtos que você tem que comprar pra fazer o platinado Hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo Mas antes da gente passar pro conteúdo eu quero dar um recado exclusivo pra você que me acompanha aqui no YouTube Você aí que anda assistindo vídeos aí de barbeiro, quer entrar na área da barbearia e não sabe de nada, não sabe nem por onde começar Ou você aí que já trabalha na área da barbearia e sente que tá precisando mudar alguma coisa Você tá querendo levar um novo conceito pra sua barbearia? Na próxima semana eu vou tá abrindo as inscrições pra o meu curso online Modern Barbe Online Um curso 100% online que praticamente eu vou te pegar na mão e vou te levar até você montar a sua primeira barbearia Eu vou te ensinar tudo o que você precisa pra se tornar um barbeiro profissional E o melhor, eu tô preparando uma condição super mega exclusiva pra você que me acompanha aqui no YouTube Então você que é meu inscrito aqui no canal, você vai ter a oportunidade única e exclusiva de entrar pra esse treinamento com um valor jamais visto, mano Você vai ter a oportunidade de entrar com um valor super promocional E o seguinte, esse valor promocional eu vou tá abrindo lá num grupo no WhatsApp que eu criei, um grupo VIP E vai tá disponível no dia 27 de outubro de 2021 Então se você tá assistindo esse vídeo antes dessa data, já corre aqui no primeiro link da descrição Já entra lá no grupo, fica quietinho, pausa o vídeo, entra lá no grupo e fica de boa lá Que assim que chegar a hora eu vou tá liberando lá qual vai ser esse valor promocional pra você que estiver lá no grupo E olha só, a promoção vai ser por menos de 24 horas, então só quem estiver lá no grupo vai ter acesso a esse desconto especial E alguns bônus que eu vou revelar quando estiver lá no grupo Então já entra lá, faz parte do grupo pra você ficar por dentro de tudo que vai acontecer, beleza? E se você já assistiu depois desse prazo, depois do dia 27 de outubro de 2021 O link do curso vai tá aqui abaixo também, mas porém não vai tá mais com valor promocional Mas eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo E se você deseja pular pro próximo nível, o Modern Barrio Online pode te ajudar Rapaziada, é o seguinte, quem mandou esses produtos pra mim aqui, pra fazer o platinado, foi o Naldo Esses produtos aqui é da Alphalux, eu nunca tinha usado os produtos da Alphalux pra fazer o platinado Rapaziada, quem mandou esses produtos aqui pra gente foi o Naldo, o Naldo da Alphalux Aqui tem a água oxigenada, o pós-colorante, temos aqui o matizador, temos aqui o shampoo matizador E tem um produto aqui que se chama bálsamo, que daqui a pouco eu vou explicar pra vocês aí pra que serve esse bálsamo aqui Eu nunca tinha usado os produtos da Alphalux pra fazer o platinado, então resolvi usar primeiro pra depois falar pra vocês né Porque a gente não vai, eu não vou falar uma coisa que eu não usei ainda pra vocês Então resolvi usar e eu fiquei chocado com a qualidade desse produto mano Então ó, antes de eu falar qual é a qualidade desse produto, você aí que não sabe que produto que você deseja Você que aí não sabe que produto é que você vai precisar pra fazer o platinado Você vai precisar de uma água oxigenada volume 40 e uma água oxigenada volume 30 Aqui eu não tô com a volume 30, tô só com a 40 aqui da Alphalux Você vai precisar de um pós-colorante que abra de 9 tons a 11 tons Esse aqui da Alphalux ele abre 9 tons, beleza? Você vai precisar de uma máscara matizadora, essa máscara dessa cor aqui ó, o lilászinho aqui, ok? Você vai precisar também de um shampoo matizador pra você lavar o cabelo Esse bálsamo aqui eu não vou falar agora, eu já vou explicar pra vocês daqui a pouco Velho, eu achei muito interessante a qualidade desse produto Essa água oxigenada aqui, ela é cremosa, ela parece um cremezinho, é mais pastosa Ela não é tão líquida, então eu acho bem da hora porque quando a gente vai fazer a mistura pra passar no produto Ele não fica escorrendo na cabeça do cliente E quando você faz a mistura, se o produto ficar muito mole, vai acabar que vai ficar ardendo o couro cabeludo do cliente Quando a mistura fica um pouco mais pastosa, ele vai arder menos Já esse produto aqui é o pós-colorante, ele tem que ser azul também, rapaziada Esqueci de falar pra vocês, o pós-colorante que você for usar pra fazer o platinado Tem que ser um pós-colorante azul, porque a ação dele é mais rápida Ele já vai matizando o seu cabelo, então ele vai ficar branco em uma velocidade maior, ok? E eu fiquei chocado com a qualidade desse produto, porque eu nunca tinha usado E eu vi que a qualidade dele é surreal, mano Ele descolora o cabelo bem rápido, bem mais rápido do que os outros produtos Então ele tem uma qualidade de boa Se você não quiser usar os produtos da Alphalope, você pode comprar outros produtos também Sendo que o pós-colorante tem que ser azul, tem que abrir pelo menos 9 tons De 9 a 11 tons Você tem que ter uma oxigenada volume 40, uma oxigenada volume 30 Aqui eu não estou com a volume 30, essa daqui é só a volume 40, tá vendo? Você tem que ter o matizador, a máscara matizadora Você tem que ter o shampoo e o condicionador matizador Agora uma coisa, quando você for pegar a máscara matizadora Você tem que ver se a máscara matizadora, ela é para o platinado, tá vendo? Essa daqui da Alphalux, não sei se vai dar para ver na câmera Mas ela tem aqui, escrito aqui que ela é para o platinado Se você pegar um matizador que é para deixar tons amarelados Ela não vai servir para você fazer o platinado, tá certo? Fazer, é o seguinte, se você aí está com dúvidas ainda em fazer o platinado E está querendo aprender, eu vou deixar aqui abaixo também O link do meu curso online, que eu vou te ensinar a fazer o platinado Sem ardência no couro cabeludo Se você está fazendo o platinado aí, está quebrando o cabelo do cliente Ou então está ardendo muito o couro cabeludo do cliente É só você clicar aqui no link da descrição E adquirir lá o treinamento do segredo do platinado E eu tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas Esse bálsamo aqui, que era para eu falar para vocês Esse bálsamo aqui é como se fosse uma hidratação para o cabelo De pós, vamos supor que você faz aquele Aqueles descoloração, você já fez aquela descoloração uma vez E já deixou o cabelo e ficou parecendo borracha Sabe o cabelo quando fica emborrachado, como se descolora demais? Esse bálsamo, ele é tipo um shampoo defrizante Ele vai tirar aquele efeito borrachado do cabelo E vai deixar o cabelo mais macio, entendeu? Então esse bálsamo é muito da hora O efeito dele é bem legal Então praticamente eu já falei para vocês aqui tudo o que você precisa Já anota aí se você não anotou Você vai precisar de uma água oxigenada volume 40 Uma água oxigenada volume 30 Você vai precisar de um pós descolorante azul Que descolora de 9 a 11 tons Você vai precisar de uma máscara matizadora Que deixa o cabelo platinado Você vai precisar de um shampoo matizador E você vai precisar também de um condicionador matizador Se você quiser adquirir esse kit aqui da Alphalux Eu vou deixar o link aqui na descrição, o link do Naldo Entre em contato com o Naldo lá no WhatsApp Que ele vai enviar para qualquer lugar do Brasil Ele vai enviar esses produtos aqui da Alphalux Eu sugiro que você use esse da Alphalux Porque tem uma qualidade muito boa E ele é bem rápido, mano A primeira vez que eu usei ele foi aqui na barbearia Não tinha gravado o curso online com ele Mas eu fiquei surpreso com a qualidade desse produto Nota tudo aí, eu tenho certeza que esses produtos aqui Podem te ajudar bastante, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau, tchau